Sim, normalmente o Sr. Presidente manda muito ao Sr. Ministro, a tomar a sua relata de desenvolvimento do país, claro, nesse Ministro de Defesa, temos desenvolvimento de força. O Sr. Ministro é o Sr. Ministro, e o Sr. Presidente, o Sr. Ministro é o Sr. Ministro, e o Sr. Ministro é o Sr. Ministro. O Sr. Ministro é o Sr. Ministro, e o Sr. Ministro é o Sr. Ministro. O Sr. Ministro é o Sr. Ministro.